E aí pessoal, beleza? Se terminou mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como tá ganhando o item da capa, link do mapa tá na descrição. Galera, pra ganhar o item é só você coletar, né galera, aqui ó, os 10, né pessoal, aqui, desses passarinhos aqui, que tá espalhado pelo mapa. Eu vou mostrar a localização pra vocês de todos, tá bom? Então aqui no início, pessoal, vocês já vão vir pra cá, e aqui nessas barracas, né galera, você vai encontrar o número 1, ó, como vocês podem ver. Aí você vai lá e coleta. Como vocês podem ver, agora eu tenho, né galera, 1 aí. Agora vocês vêm pra cá, né pessoal, e vocês podem coletar o segundo bem aqui, ó, como vocês podem ver. Já continuo aqui, né galera, ó, como vocês podem ver, agora tem 2. Aqui dentro, né galera, tem o terceiro, ó, como vocês podem ver, né ó, agora depois vocês saem pra fora. E aqui na frente, né pessoal, vai ter, né galera, o número 4, como vocês podem ver. Não precisa coletar na mesma ordem que eu, tá bom, pessoal. Mas essa seria, né galera, a ordem mais rápida, pelo menos pra mim, né. Ó, aqui tá o número 4, como vocês podem ver, né galera. Agora vocês vão vir pra cá, né pessoal, ó. Aí aqui, né galera, vocês vão vir aqui dentro, né pessoal, onde vocês vão encontrar mais, né ó. Aí vocês vêm pra cá, né, tem um bem aqui, né pessoal, e tem um que fica aqui em cima, né ó. Vocês podem ver, fica bem aqui, ó. É só vocês vêm aqui e vocês encontram o número 5, ó. Vocês coletam. Aí lá do outro lado, né galera, tem, né galera aí, o número 6, bem aqui, ó. Como vocês podem ver, né, exiscado, ó, o número 6. Agora vocês já podem, né galera, sair daqui. E aqui, né galera, na entrada mesmo, pessoal, já tem mais um, né pessoal, pra esse lado aqui, ó. Que é o número 7, ó. Como vocês podem ver, fica bem aqui atrás da placa, ó, o número 7, ó. Aí vocês coletam, né galera. Aí galera, vocês podem vir, né galera, pra cá. E aqui vocês vão encontrar, né galera, ó, o número 8. Fica aqui em cima, galera, ó. E pra você pegar o número 8, você sobe aqui, ó. E pula aqui, tá vendo, ó. O número 8 fica aqui em cima. Aí vocês pulam aqui, ó. E vocês coletam, né galera, o número 8. Não sei se tem alguma outra forma, né galera, mais fácil de conseguir. Tá bom, pessoal, aí. Mas é assim que eu consigo, ó. Como vocês podem ver, né galera, consegui aí. Agora, pessoal, o número, né galera, 9, né galera, fica aqui atrás, né galera. Essas paradinhas aqui, ó. Aí vocês vão encontrar o número 9, ó. Aí vocês coletam. Agora, pessoal, o número 10, né. E o último, pessoal, fica, né pessoal, aqui desse lado, né galera. Desse muro aqui, ó. Nessa parte aqui. Aí vocês vêm nesse cantinho aqui, ó. E vocês vão encontrar, né galera, o número 10. Coletando os 10, né galera, desses passarinhos aqui. Você vai ganhar a conquista, né galera. E vai ganhar o item. Como vocês podem ver, ganha a conquista. E ganhei o item. Muito simples e fácil. Agora, né pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, né galera. Que eu ganhei, né galera, o item. Depois de coletar, né galera, aí, os 10 passarinhos. Ganhei aqui, pessoal, o item. Como vocês podem ver, um item de ombro. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Vou ficando por aqui. E nós se vê então no próximo vídeo.